Geração Mandacaru, Óbito Cultural do Agreste, um, dois, três, gravando. Eu sou da Liga. Me pega pelos cabelos e me domina por completo. Estaleça em teus braços. Já não me pertence, tua tudo tendo. Me induz a ser voraz. Já não tenho domínio próprio. Arranjo as costas, te querendo sempre mais. Agressividade, fúria, tesão. Me lambuzo no branco do teu prazer. Sentir o seio de tua nudez e apalpitar teu coração. Sobre os meus seios, tua boca, que vagueia lentamente. Me mordendo e machucando, com prazer ardentemente. Agressiva e calma, desgovernadamente. Sem cansar, sem cessar. Sem ter noção de horas pra parar. Alguém te esperas. Olhe nos vitrais. Acenda as velas. Traga os castiçais. Sempre acreditei que existe um rio Que não desagra no mar Por onde eu já passei entre galáxias O mais próximo de minha alma Se buscar para te dar Rosa Gótica, espetimada Escuta, aqui está O mais belo dos perfumes Carregado de filmes Nunca foi belo, admito Mas é verdadeiro e infinito Não precisa ser perfeito Mas te digo, é sincero É das rosas mais belas do mundo Que traduz amor eterno Nunca se iluda com a sua aparência sombria Ou a sua cor Porque se fosse perfeita Mesmo assim traria amor Rosas pra mexer com o teu mais íntimo Expandir tuas dores Trazer a alma sentimentos de rancores Prova singela de meu amor Que mesmo imperfeito Mora dentro do teu peito Ele é assim Como uma rosa gótica Sombrio Cheio de defeitos Inspirador Mas se fosse perfeito Não seria sincero Não seria amor Quem diz que o amor não existe mais Um, dois, três, dale Vento que sopra do rio Traz marola e frio Tremulam as cores da bandeira do Brasil Vento que sopra do rio Joga flores nas águas As flores estingem as águas As águas dentro do rio Vento que sopra do rio Rio de tanta ilusão E a área que mora no rio Me mostra a direção Vento que sopra do rio Rio preguiça de imponente Ajuda a malmar os lençóis Em pé dos lençóis maranhenses Vento que sopra do rio Corta meu coração Esse lençóis não me cobre Só me traz esse olvidão Foi o vesco do rio Vento Vento Vota o pito Vota o pito Lenta ele aí Lenta ele aí Lenta ele lá Lenta ele lá Lenta ele lá Lenta ele lá Foi o vesco do rio Estamos sem lençóis maranhenses Outro Outras poesias, 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 a grande literatura bratoquiana, universal, apresenta Coesias, poesias, uma noite daquelas, dedicada a miroco da minha média Deixei o cigarro de lado, ontem tomei cachaça, um churrasco de gato Uma bela companhia do meu lado, o loto já estava marcado A noite corre, o luar é lindo, nos amamos como dois felinos Bonita, bonitona, as pessoas melhoram quando amam Gosto na lança, ela mama, meu universo é a cama A noite foi quente, ventilador do potente, um jeito curto para começar de novo Ponto, poeta solitário A noite foi quente, ventilador do potente, um jeito curto para começar de novo